Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Na paz? Olha só gente, hoje nós estamos aqui todo mundo produzindo, né? Vocês estão vendo lá no fundo, a Fran está lá se maquiando, olha o tanto que ela está bonita, gente! Chique de doer! Hoje nós estamos assim, meio arrumadinho, gente, porque hoje é um dia muito especial, né? É o aniversário do meu sogro e a gente está indo para lá, vamos lá comemorar junto com ele, né? Afinal a gente está lá quase todo dia, né? Ele nem estranha mais, mas nós vamos lá! E eu demorei e tu pegou e resolveu gravar o vídeo, foi? Verdade! Vamos lá! Pessoal, como hoje é uma data muito especial, olha só o que nós vamos levar para lá hoje, ó! A faca, o churrasco, a chaga, né? Eu aprendi esse nome agora! É para amolar! E esse aqui, ó gente, para você colocar aqui no churrasco, olha o tanto que é chique! E cortar! Eita! Chique no último! E a tábua, está vendo aqui? A tábua é muito chique também, gente! A tábua pesa quase um... Ela tem até essas bordazinhas que mostra de perto aqui, Fran! Está vendo isso aqui, gente? Essas bordazinhas? E esses buraquinhos aqui? Então, você corta a carne aqui e a gordura não vai sair para fora da tábua, ó! Ela vai ficar aqui, a gordura! O trem é tudo programadinho, tá? Tudo arrumadinho! O Maciel é... Porreta! Porreta! Top! O trem dele é tudo de primeira! Gente, o vídeo é da Fran e eu estou dando uma aqui de penetra, tá? Mas eu, olha só! O tanto de bagagem! Vou levar laranja, ali em cima tem mexerica! Goiabas! Vocês viram o tamanho das goiabas que eu tirei? Eita! Hoje vai ser a festa lá, gente! Vem embora! Olha, gente! Apareceu! Olha só! Chique não, olha! Pensa num homem sortudo, eu, hein? Eu com as minhas bolsas... Idem, né, Fran? Idem! Idem! Meu marido é lindo! Bora lá! Quem é mais bonito? Deixa aí nos comentários! Começou a chuviscar porque aqui é assim, na mesma hora que está sol, vem uma chuva, o tempo muda, deixa aí, mas está calor! Tomara que seja aquele dia fresquinho, né? Essa semana também, gente, aconteceu algo tão incrível! Eu conheci a Rosângela! O nome do canal dela é Roça e Algo Mais! Uma história de vida, a coisa mais linda, gente! Ela teve câncer de mama e após ela fazer o tratamento de câncer de mama, ela foi embora para a roça, mais o marido, para mudar de vida! Até como uma forma de distrair, né? Devido a todo tratamento que é bem doloroso! E ela foi para a roça, começou a mexer com galinha, começou a mexer com abelha, começou a fazer receita, começou aqui no canal, começou a fazer vídeo também aqui para o YouTube! Gente, o canal dela é maravilhoso! Tem várias receitas, umas receitas deliciosas, tem receita até de sabão, viu, gente? Mas tem umas receitas de umas comidas, eu vou falar uma coisa para vocês, uma delícia! Vamos lá para vocês conhecerem! Eu vou deixar o link do canal dela logo aqui abaixo e aí, detalhe, ela está quase chegando a mil inscritos, gente! Vamos lá ajudar ela, dar uma força para ela, para motivar ela, ela continuar, porque não tem coisa mais desmotivante do que a gente ter um canal e a gente não ver esse canal crescer! Então vamos lá dar uma força para ela e vale muito a pena, gente, porque os vídeos dela são aqueles vídeos que te dão a paz, sabe? A vida dela ali na roça, as receitas, é muito delicioso de assistir a Rosângela! Vou deixar o link do canal dela aqui para você só clicar e para você ir lá conhecer um pouco da vida dela que ela mostra aqui no YouTube! Que queijo bom que eu fiz! Dá um oi, mãe! Oi, pessoal! Nós chegou cedo hoje, gente! Vocês acham que eu levanto de madrugada, mas ali também... Minha mãe que ensinou a nós levantar de madrugada! Não, não! Toda vida, né, mãe? Aquele dia a senhora estava dormindo, eu não sei nem porquê! Não, chega um tempo que a gente... Dormir! Depois de ver! Se nós levantar de madrugada, imagina essa aqui! Que hora que ela levanta, Jéssica? Quatro horas! Quatro horas! Quatro horas, quando já está tarde! Tá vendo? Aí vocês ficam falando de... Não tem que dizer que ela levanta na cantoria! Tem que cantar mesmo, porque eu vou te dizer, viu, Pássio? Cantando assim... Esta casa é sua casa! Ela levanta bastante também! Mas aqui é o povo que madruga, viu, gente? Olha, Cezinha, é um dia aqui em casa, pelo amor de Deus de Cristo! Porque aqui em casa nós levantamos cedo! Todo mundo! Todo mundo é... Desde criança a gente levanta muito cedo, gente! Então, infelizmente, né? Eu não sei se é infelizmente ou se é felizmente! Eu mesmo gosto de levantar cedo! Os outros ali também, todo mundo! Olha o tanto que ele está gato, gente! Essa blusa foi eu que dei, né, Pássio? No ano de 1930! E 80! Ah, mesmo! 1900 e Adão e Eva! Viu o meu colar? Não sei como é que o senhor não falou nada! Não, hoje só está o pijete aqui, o colar! Ele sempre fala, viu, gente? É o bloção que eles falam que é o rosado! Ah, aquele da... Pega aqui, deixa eu dar os parabéns aí também! Os parabéns que Deus me dei muitos anos de vida! Saúde, Pai! Pai, o celular nós vamos trazer lá de palma no dia que a gente for! Não, bora ver! Não, olha lá! Não tem nada, não! Não tem nada, não, minha filha! Viu a parte de uma pessoa ali? Eu sei! Pai, cadê a faca que eu dei para o senhor, Pai? Lá no meu quarto! Pois vai, pega! Eu nunca vi faca dentro de quarto, Pai! Meu Deus do céu! Não passa, não, Tô, meu filho! Não vai coisar, tá malado, né? Porque, por exemplo, tu vai pra prainha, aí vocês vão chegar lá de manhã, cês não vão usar roupa, cês não vão usar nada! Tu vai ficar lá de manhã... Tu não gosta de aparecer, menina! Mas ela tá dando carro já! Aí tu procura um hotel pra tu dormir, no outro dia tu tá muito cheio! E o trem, será que vai prestar hoje? Já tá pegando! De mil são, é o rei do churrasco! É, só não faço é comer, mas... Mas hoje eu vou comer! Eu acho que lá em casa tinha pão de alho! Aqui é a turma da Fórmula 1! Eles não vão lá participar do aniversário, porque estão tudo voltado aqui pra Fórmula 1! Deixa eu mostrar a geladeira aqui cheia de doce pra vocês! Olha, ali não é pizza! Deixa eu mostrar aqui! Olha que lindeza, gente! Aqueles beijinhos! Coisa mais deliciosa do mundo! Eu tô assim, meia restritiva a doce, a açúcar, devido que eu tô com um probleminha de saúde, gente! Depois eu falo aqui no vídeo pra vocês, olha a quantidade! Só de sorvete picolé! Meu pai comprou um tanto, porque ele disse assim, ó... Ah, quem não tomar, que não der conta de comer, leva pra casa! Mas só pra lembrar vocês, o meu pai e minha mãe, eles estão até assim, equilibrados! Eles acabam fazendo esse tipo de coisa, comprando esse monte de coisa, no dia que os netos vêm pra cá, né? Que aí ele compra mais, mas eles estão bem com a alimentação bem equilibrada, devido a ter problema também de saúde! E só no dia que vem mais gente que eles dão uma liberada, assim, pra... Que acabam comendo mais, né mãe? Os outros dias tudo é de dieta! Mais ou menos, né? Mais ou menos! Ó, deixa eu pegar um problema aqui! Ai, Deus! Pessoal, o povo tá ali conversando, tá escureceu aqui pra chover! Vou lá fora mostrar o tempo pra vocês, mas deixa eu mostrar aqui o que que eu vou fazer! Eu descasquei esse abacaxi! Você pode temperar, eu vou temperar a hora que tiver no espeto, jogar um sal grosso, porque minha mãe não tem uma vasilha grande, tipo assim, uma forma, ela... Aqui minha mãe é uma beça, né gente? Então, eu vou fazer isso e eu cortei os pedaços grandes, deixa eu mostrar aqui pra vocês! Você pode cortar o pedaço menor, só porque o meu abacaxi aqui tá muito maduro! Eu tô com medo até do espeto não firmar ele no espeto, porque ele tá bem maduro! Mas quando você for fazer aí, você pode ser um abacaxi mais verdolento e você pode sim temperar ele aqui e agora, né? E colocar no espeto! Eu vou mostrar pra vocês direitinho! O pessoal tá conversando ali, por isso que eu tô falando baixo e já tá ventando aqui pra chover! Olha lá o tempo como é que tá! Pessoal, ó, a linguicinha já tá aqui no fogo! Deixa eu mostrar aqui o espeto no claro, ó, o sal, tá vendo? Você pode cortar ela menor, o abacaxi tá pingando muito, gente, eu volto ele aqui pra dentro! Na hora que você for comer o abacaxi, é só você bater o sal, entendeu? Tipo bater assim que ele vai sair! Esse abacaxi é bem docinho, então por isso que eu coloquei mais um pouco de sal, ó! Esse fogo aqui que tá meio devagar, viu, minha gente? Diz aqui! É pra fazer a farofa? Feijão tropeiro, né? É! Isso é gordura de porco, gente! É! Ali é a linguiça calabresa, aqui é o caldo do feijão que a gente não joga fora, aqui é a verdura cozida. O saco de carvão que tá ali, ó o feijão aqui, ó! E a Marta tá cortando bacon agora! Dá bem uma vasilhinha pra mim, Tati, pra fazer esse bacon, vem aqui! Uma vasilha! Marta, pode deixar no fogo grande ou não vai ter um peito legal? Tá deixando pequeno! É o UFD! Tá o PNL, passou na UFD! Meu sobrinho também se vindo do céu até formato, né? Eu já falei nada, tá? Mas foi na E-C-T-T-K ali! Fiz essa irmã minha! Fiz essa irmã minha! Fiz essa irmã minha! Música Música Dê um oi, Pastor! oi pessoal tudo bem? a linguiça começou a queimar o abacaxi também já está bom, já vou pôr ele lá em cima e era para que a mesinha minha gente? não, é ir secando Tati, vai lavando, eu vou secando e vou guardando para não ter lugar flagrei gente, olha que delícia que detalhe, está chovendo cadê o sal? o sal grosso, aqui pastor, esse que é o sal grosso esse aqui mesmo né? pastor, vê esse que é mão para toda obra não é pastor? moço, nós estamos aqui para resolver é olha quem está aqui pinta, pinta, pinta pinta, pinta 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 Basta o fogo aqui e agora andou, viu? Diz que é para fechar o vidro, minha filha, porque o carro está molhando tudo. Não, já molhou tudo. Cadê a colher de pau, dona Ira Silva? Mãe, por que você não gosta de colher de pau? Minha filha, ela não é meia funda, é assim, tudo rasa, velha. Aí não dá para a senhora bater. É, não dá para macetar o ar. Porque a senhora maceta o ar dentro. É, tem uns dentes grandes, né? É, mas a senhora é custosa. Está lá no caçador. Sabe quem é ele? Porque ela fez o tia no caçador. E aí, Giovanni. Já tem aqui, ó. Eu falei que era ele. Eu passei para a irmã dele a... Não sei o nome dela, a... Vê se parece assim, ó. Bora, tem duas fazendas lá. Está berrando ainda essa aqui, pastor? Está suculenta. É, quem gosta... É, você vai vir de Manaus. Eu nunca aviso de fazer. É só para você me ver. Meia que é que passa lá também. É só para... Como é que ficou o sal aí, tá? Aguado? Está ótimo. Olha lá, tem que correr para lá direto. Só que agora eu vou para a colher. É, é 23 quilômetros de som. O pessoal aqui já vai lavando a louça e já vai secando. Vamos embora. Com todo o vapor. Gente, olha aqui. Carreira suculenta. Olha aqui. Acho que tu nem ouviu. Não é nem cortar agora. Vai ficando pronto, botando aí para não esfriar, né? É, porque se esfriar depois... Aí depois é só... Mãe, põe essa aí e põe lá em cima do fogão. É. Aqui, pastor. A senhora colocou o caldo do feijão, né, mãe? Foi, a Pátria mandou. Olha aí, gente, ó. Aquele caldo aqui. Porque o feijão tropeiro a gente usou para fazer. A Marta fez o... Feijão tropeiro. Feijão tropeiro. E aí o caldo a gente não jogou o caldo fora. Ele veio para o arroz, que aí fica nutritivo. O povo ainda continua na Fórmula 1, mas o pastor, que é uma benção de Deus enviado do céu, assumiu a churrasqueira aqui, gente, que se não estava lascada. A roupa branca já estava toda preta. É, o pastor já veio preparado. É isso aí, pastor. E agora... É, sabe. Ah, deixa eu mostrar o bolo para vocês, gente. Olha só. Aqui ainda tem carne. Olha. Maiolece. Olha o bolo. Aqui em baixo. Longe para fazer asomo. Rápido, rata, rata. Esquadinho em baileira, tirar os produtos. Mariana... Tira o bolo quebrou. O bolo quebrou. Dois. O bolo quebrou. O bolo quebrou. É, o polo quebrou. O bolo quebrou. Olha lá, pastor. O bolo. Que tal, pastor? Eu sou guenta pastor. A各ia? Está filmando Amém Querido, em nome de Jesus Nós estamos aqui reunidos em tua presença Queremos te louvar e te agradecer Por esta oportunidade Por este dia que o Senhor fez Este dia que o Senhor tem presenteado Irmão Amil, por mais um ano de existência Junto com a sua família Nós estamos aqui para te agradecer Para dizer que tudo Prevém de ti, Senhor Tudo provém do Senhor Por isso nós te adoramos Nós te adoramos pela vida desse homem Até aqui o Senhor tem guardado Somos gratos a ti, meu Deus, por mais um ano de vida Que o teu cérebro completa Sou gratos a ti pela família, pelos filhos, pelos netos Meu Deus, por toda a posteridade do teu cérebro Nós te agradecemos neste momento Também te agradecemos pelo alimento que é colocado à mesa Pedimos que o Senhor o abençoe Multiplica, Senhor Visita a mesa daquele que está sem o alimento agora E entra com a tua provisão Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Amém As coisas mesmo, vai embalando Não, mas nós nunca foi embora aqui sem o bago Deixou-me baguçado, Pai Vai deixar o baguçado, não quer deixar o baguçado? Para de brincar Vira a folha, todo dia está com a caminha diferente Aí pode pegar outra folha Pode pegar a folha Ó, meu bem, pega a saca do Marcial aqui para fazer com o seu Instagram Adé, Rebeto Quem foi que veio? Vai vestar com o Brasil Rebeto! Ou você decidir assim ou você decidir não Mas você decidir fazer um pouco o... Remington Deixou-me baguçado, pegar uma colher Aqui a minha também Não sei como é que não virou pura briga lá Aqui bota lá, né pequena? Lá não está quente, né? É, pode Pois bota lá, deixa eu pegar a colher Aqui, pastora Como eu coloco aqui, pastora? Não, não te preocupa não Aqui vai esquentar Não, não esquenta porque está coisado Eu vou te ajudar aí, amor Eu vou te ajudar, amor Eu vou te ajudar Aí tu vai e pega o meu prato, bonito Mas tu fica filmando aí, eu comendo Mata O refrigerante e o suco de uva está dentro do congelador Pérola, pega o suco de uva A pérola não vai comer mesmo, não? Cuidado aí, pai Por isso não Pode continuar, pode continuar, vai Pode continuar Eu vou te ajudar 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 E o nome é esse? É igreja É igreja Não, não vai ficar aí Não vai ficar aí Não vai ficar aí O senhor tem que ficar aí O que é isso aí? Meu filho, dá licença Vem, se espera Vem, amor Amor, Edmilson Muxa a barriga, Marinho Amor, amor E aí Amor, amor Amor É Vem tirar com os netos Nossa, até ele vir Fica lá porque não choveu ainda não Gente, quando terminar de tirar as fotos Já acabou o doce, o bolo todinho Olha lá Vai, minha gente Não, para de comer Fica direito, toque as moscas Vai bater a mão no bolo, ele que vai derramar Vai, sorriso Pernas, é para mim Pronto Jéssica, e eu estou gravando, não vou editar Vai editar Vai sair de preconceito Mas era porque estava perto da tua foto Eu não, ela estava pegando no peito Esse menino do cabelo, Gaza, vai cortar esse cabelo O menino do cabelo O menino do cabelo O menino do cabelo Não tinha que ficar em pé 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 Graças a Deus Graças a Deus Que Deus abençoe a nós Cada dia mais O menino do cabelo O menino do cabelo O menino do cabelo O menino do cabelo Você quer mulher, meu bem? O garo dorme O garo dorme, hein? Mas que mulher E quem estava perdendo? A Jéssica Não é eu não. E a Beca ficou sem morango. A Jéssica tomou de tudo. Dá o morango pra ela, Pedro. A Jéssica fica com ela. A Beca não tá comendo nada, Radinha. Puxa, eu não come. Pega, olha a Rebeca. Olha, eu comendo tudo. Tá com o tablet. Vou largar. Gente, o povo aqui é tão louco. Meu Deus do céu, cantou parabéns. Nem acendeu a vela, isso é demais. Agora que até acabou tudo. Canta agora aqui com o pedaço de bolo, Marta. Nossa, que depois a senhora acende pra ficar aquele foguete. Aí é caríssimo esse pedaço de vela aí. Nossa, gente. Meu Deus do céu. Não, eu vou te contar, viu? Para o aniversário. Sim.